Música O dia ainda já sei Que eu deveria te esquecer Todos sonhos de loucura Mas perto de você Meu coração não quer sair de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o sinal mais uma vez Não posso desistir Amém, amém, minha cara não é Como é que era o resto do destino de quem não Para o seu nome em você Você bate o coração de quem te quer Ela toca um chão no chão Não vê qualquer Eu sou louco O dia ainda já sei Que eu deveria te esquecer Todos sonhos de loucura Mas perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor Mais uma vez Não posso desistir Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor Mais uma vez Comer amor Não posso desesperada Não posso desistir Já ou não quer dizer da minha camada Não posso desistir Não posso desistir A alma é o meu interior Como é da beza Submarino Não pegou сюда No ar Não sei Obrigado.